Meus amigos do programa Eu Sou do Sul, dentro do programa Banda Show. Nosso abraço, muito carinhoso, fraterno para cada um de nossos queridos amigos telespectadores. Hoje um programa bastante diferente, viu Rogério? Estou aqui ao lado do Rio Uruguai, do outro lado é Santa Catarina, um dos poucos locais que ainda corre livremente o Rio Uruguai, onde já está acontecendo tantas e tantas barragens. Hoje, nas atrações de nosso programa, nós vamos até São João Batista, vamos lá falar com Zé Cravada e ouvir a sua canção. Nós vamos também, mais uma vez, a Novo Hamburgo, nós vamos a Canela, lá falando com o presidente da Vida e Saúde, o Flávio Padilha, e mostrar um pouquinho também do que foi a feira de negócios da Rede Vida Farmácias. E também, é claro, vamos ver um pouquinho do que foi a festa de inauguração do Santuário Nossa Senhora do Monte Claro, da etnia polonesa, aqui em Alpestre. Portanto, são muitas as atrações. Além disso, estaremos saboreando aquela gostosíssima ovelha, é, aqui na beira do Rio Uruguai. Tá bom, gente e amiga? Eu vou trazer aqui uma canção, que realmente é muito bonita. Daqui uns dias a gente vai trazer essa reportagem dos balseiros do Rio Uruguai, onde, nessa época do ano, no inverno, aconteciam as enchentes. E, com isso, toda uma aventura que acontecia, até lá para as bandas de São Borja, onde eram levadas as madeiras, aqui do norte do estado do Rio Grande do Sul. Vamos chamando! Balseiros do Rio Uruguai, quem canta pra gente aqui no programa O Sul do Sul, é o meu grande amigo, Clóvis Mendes. Opa, viva, veio a enchente, o Uruguai transportou, vai dar serviço pra gente. Vou soltar minha balsa no rio, vou rever maravilhas que ninguém descobri. Oba, viva, veio a enchente, o Uruguai transportou, vai dar serviço pra gente. Vou soltar minha balsa no rio, vou rever maravilhas que ninguém descobri. Amanhã eu vou embora, amanhã eu vou embora, para os rumos do Uruguaiana, vou levando na minha balsa, cedro, angico e cangerana. Quando chegar em São Borja, tom pulo a Santo Tomé, só pra ver as correntinhas, e pra bailar um chamanê. Essa é pros balseiros! Opa, viva, veio a enchente, o Uruguai transportou, vai dar serviço pra gente. Vai dar serviço pra gente. que ninguém descobriu. Ao chegar no salto grande, que despeço desse mundo, rezo a Deus e a São Miguel e solto a alça lá no fundo. Mas se escapar deste golpe e chegar salvo na Argentina Lá duvido que escape do olhar das correntinas Oba, viva, veio a enchente, o Uruguai transbordou Vai dar serviço pra gente Vou soltar minha balsa no rio, vou rever maravilhas Que ninguém descobriu É o programa O Sol do Sul, num momento tudo especial, num momento de fé Estou ao lado aqui da rainha e também da princesa Eleitas aqui pela Braspal de Alpestre E a Braspal de Alpestre está de parabéns A etnia polonesa e toda a comunidade alpestrense Afinal, foi inaugurado no dia de Nossa Senhora do Monte Claro O novo santuário aqui em Alpestre Um santuário construído pelo povo Isto mesmo E a gente está muito orgulhoso desse sucesso todo Que foi realmente todo esse trabalho envolvente E nós vamos agora, curtindo um pouquinho das imagens Parabenizar a todos os organizadores Toda a diretoria E também aqueles que estiveram presentes na grande festa de etnia polonesa Um momento todo especial da inauguração, então, desse santuário Nossa Senhora do Monte Claro Vamos curtir um pouquinho do que foi a festa Parabéns ao grupo Belcantare, grupo italiano lá de Rodeio Bonito E também o grupo Aurisovia, o grupo de danças Que esteve presente lá de Auria Que fez uma belíssima apresentação Aqui na grande festa da Braspal de Alpestre Vamos curtir Vamos curtir E também nós vamos agora, dois ouvwho Do Zóso Nós vamos andar Sua palma pozostanou na brzegu, Rádio com sombom, não vou começar a desistir. Amém. Tchau. A Creluz atua em 36 municípios do Norte Gaúcho, atendendo 22 mil famílias. Com 6 usinas, gera energia sem impactos ambientais ou sociais. Em seu horto florestal, produz 400 mil mudas de árvores nativas doadas a associados e entidades. Desenvolve os programas Ecossistema, Água Limpa, Ligar, Prolume e Luz para Todos. Para o futuro, aposta na geração das energias eólica e solar. Gestão certificada pela ISO 9001 em 2013 com uma baixa de tarifa de 26,44%. Grupo Creluz, energia limpa, renovável e sustentável. Venha conhecer em gramado a empresa Rana Lute, Arte em Ferro. Os mais variados produtos como móveis, lareiras, artesanato, acessórios diversos e também o mais que procurado fogão campeiro. Que na casa de um bom gaúcho não pode voltar. Venha visitar nosso showroom em gramado. Ou acesse www.ranalute.com.br Fone 54-3286-2911 Valeu gente amiga, voltamos com o nosso programa O Sol do Sul, sempre trazendo talentos da nossa região, do meu querido e amado Rio Grande. E eu estou aqui com o Zé Cravada, do interior, aqui de Santo Ângelo. É rapaz, campeão de bocha, campeão de tudo um pouco aqui. Quem quer contratar o Zé Cravada, liga pra que número aqui meu compadre velho? É 99-69-46-77 E vamos cantar o que pra esse povão aí? Vamos cantar Madrugada, campeão. E é desse jeito, vamos lá! Madrugada, taura, para quebrar a quietude Lembrei dos tempos de piá, do que eu fiz e o que eu não pude Para encurtar o relato, houve a folia dos patos Marreco, ganso no açude E ouvindo a tal sinfonia, me deu saudade de moço Dos goles de chimarrão, fazia nó no pescoço Bem antes de clarealdia, lá no alto da coxia Um zebo berrava grosso E a coruja e saracura também são madrugadeira Até meu potro alazão se encostava na porteira Pois isso é pra quem conhece Antes que o dia amanhece A madrugada, campeira Este quadro todo especial Gentileza, é claro, da nossa querida Nissan Agora todo mundo pode ter o melhor carro japonês do Brasil Marte 1.0 a partir de R$ 399,00 mensais E com mais R$ 17,00 por mês Você leva o Marte 1.6 Versa por apenas R$ 499,00 por mês Com taxa zero Centra, a partir de R$ 52.190,00 Com taxa zero E Frontier, de R$ 88.990,00 Por R$ 85.990,00 Com taxa zero Vem pra Nissan Hidiger Em Chapecói, Concórdia 33610550 Voltamos com o nosso programa Eu Sou o do Sul E hoje nessa festa maravilhosa Aqui em Canela Também o nome é Daniel Sumas Eu estou ao lado aqui do presidente Da Rede Vida e Saúde Até o final do ano Flávio Padilha Representando também Sendo um dos diretores Da mais nova rede de farmácias Já vamos ver como foi a feira Flávio Importante Um momento histórico A fusão de três grandes redes O crescimento E mais do que nunca Essa preocupação com o cliente Que é dar essa condição especial para o cliente Vem muita coisa boa por aí E mais do que nunca também As outras farmácias do Rio Grande inteiro Quem sabe do Brasil Que gostariam de participar Da Rede Vida Farmácias Esse é o momento Bem-vindo ao programa Flávio Muito obrigado Martinho Dizer que é um prazer imenso Também fazer parte da Rede Vida Hoje uma rede do Rio Grande do Sul Onde somos em 212 lojas associadas Começamos já um projeto grande Nessa fusão Como você falou Das três redes E não deixaria de ser Uma coisa tão importante Que verão na sequência O sucesso que foi A nossa feira de negócios Que fizemos agora Então Em julho Nos pavilhões da FENAC Onde tivemos 32 colaboradores Com sucesso total E dizendo logicamente Mais uma vez A todos aqueles Que estão nos escutando Estão nos assistindo Que querem fazer parte De uma rede associativista Uma rede que pensa Realmente no associado Para dar condições E também Pensando no associado Logicamente no cliente Para que o preço Seja competitivo Para que o preço Seja um preço Abaixo do mercado Muitas vezes Que nós estamos praticando Nós temos nosso encarte De ofertas Que circula Durante 45 dias Com preços Realmente arrasadores Então Convido aqueles Que gostariam De fazer parte da rede Que entrem Através do site É um aviso Ou talvez Um chamamento Para aquele Que gostaria De fazer parte Então nessa grande rede Que é a rede Vida Farmácias Então só para lembrar Para você De todo o Brasil Tem sua farmácia Não é associado A nenhuma outra rede Associe-se a nós A rede que mais cresce No estado do Rio Grande do Sul A rede Vida Farmácias Vamos fazer o seguinte Flávio Vamos assistir então Agora na sequência O que foi A feira de negócios Que aconteceu em Novo Hamburgo Aqui em nome então Da rede Vida Farmácias O meu destaque Aqui no programa Eu sou do Sul Rede Vida Farmácias Aqui sua saúde vale mais Juntamente com o lançamento oficial Da mais nova rede de farmácias Do estado do Rio Grande do Sul A rede Vida Farmácias A terceira maior rede do estado Realizou também na FENAC Aqui em Novo Hamburgo A primeira feira de negócios Contando com a presença De muitos de seus associados Trinta e dois parceiros Entre distribuidores e indústrias Os negócios Os negócios nesta feira Giraram em torno de 3 milhões de reais Em breve A rede estará lançando Uma linha especial De marca própria Que promete atender As necessidades dos associados Satisfazendo por total E atraindo novos clientes Sucesso É a palavra certa Na feira de negócios Rede Vida Farmácias Porque aqui Sua saúde vale mais Faca Serra Grande Mais de 100 anos de tradição Fabricação de facas artesanais E ferramentas agrícolas Com detalhes que fazem a diferença Facas em inox Em carbono E a famosa faca em damasco Facas personalizadas Para sua empresa Matéria-prima exclusiva Fazendo com que cada peça Seja única Faca Serra Grande Mais que uma faca Uma obra de arte Em gramado Rio Grande do Sul Valeu meus amigos Voltamos com o nosso programa Eu Sou do Sul E hoje Ao lado aqui do majestoso Rio Uruguai Ao lado de amigos Ao lado aqui do vereador Jânio Ao lado de que Ao lado de tantos amigos Que a gente tem E sem dúvida nenhuma É um momento todo especial Um programa Que foi a Novo Hamburgo Que foi a Canela Que foi a Alpestre E que foi a São João Batista E que está retornando Para encerrarmos este programa Que é um programa todo especial Porque queremos que nesta semana Você tenha uma ótima semana Que você realmente se preocupe Em preservar a cultura Do nosso povo gaúcho Mas acima de tudo Mas acima de tudo E a mensagem de paz De fé De carinho deste programa Como estamos proseando Como estamos Ao lado de um churrasco Fazer com que Sem dúvida nenhuma Nós possamos Acima de tudo Prosear com Deus E proseando com Deus Eu vou chamar Aquele que canta Essa canção Que é o meu grande amigo Chiro Missioneiro Um beijo do fundo Do meu coração Fiquem com Deus E até o próximo programa Eu Sou do Sul Obrigado meu Deus Pelo chão abençoado E o céu emponchado Tantas maravilhas Pelos rios, pelas matas E o vento minuano Que assobia cantando Mas cega e fregírias Obrigado também Por me dar permissão Do meu nascimento Num dia de luxo Graças pela vida Que me deu de regalo Me pariu a cavalo Nesse pampa gaúcho Graças pela vida Que me deu de regalo Que me pariu a cavalo Nesse pampa gaúcho Obrigado Senhor Pelo fogo de chão Que cada galpão Não apaga jamais Aquecendo a pátria Cá no sul do mundo Que foi demarcado Pelos meus ancestrais Obrigado patrão Pelo sol e a lua Que alumbra meu pago Neste céu azul É o que nos confirma Que Deus é gaúcho E mora com nós No Rio Grande do Sul É o que nos confirma Que Deus é gaúcho E mora com nós No Rio Grande do Sul Se escuta um tropéu Lá pelo Varzeno É Deus que anda campeando Sua pátria de São Pedro Obrigado meu Deus Por nascer missioneiro De campo e fronteira Minha pátria amada Apesar de eu ser apenas Um ser humano rudo E agradeço por tudo Todas as madrugadas